Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química Orgânica. Esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem aqui do canal do Estuda Mais. Se você quiser participar desse curso, o link dele está na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Dê a fórmula estrutural de acordo com o nome. Aí temos aqui a nomenclatura 3-isopropil-X1-ino. A nomenclatura pode ser separada em duas partes. Aqui do lado esquerdo nós temos o nome da nossa ramificação e do lado direito nós temos aqui o nome da cadeia principal. A cadeia principal é aquela cadeia que contém o maior número de átomos de carbonos e a gente vai começar montando a estrutura da cadeia principal. A cadeia principal pode ser separada em três partes do seu nome. A parte do X, que é o prefixo do nome, está aqui abaixo uma tabela que a gente já vai olhar falando sobre o prefixo, o intermediário e o sufixo. Basicamente, o nome de uma cadeia principal é a soma do prefixo mais intermediário mais o sufixo. A palavra X é um prefixo. A palavra IN, junto com esse número 1 que está indicando a posição onde está esse intermediário IN, é o nosso intermediário. E a terminação O aqui é o nosso sufixo. Vamos primeiro para a palavra X. O que significa dizer que eu tenho um prefixo X? O prefixo tem relação com o número de átomos de carbonos e se eu tenho a palavra X, significa que eu tenho seis átomos de carbonos na cadeia principal. Então, em relação ao X, a gente já sabe o motivo. Agora, por que a gente tem um IN? Esse IN tem relação, olha só, IN é o intermediário quando você tem uma tripla ligação. Só que você tem que localizar essa tripla ligação. No caso, ela está no carbono de número 1 da cadeia principal. E a terminação, a letra O, significa que nós temos aqui um hidrocarboneto. O hidrocarboneto é uma função orgânica que contém um grupo funcional carbono-hidrogênio. Ou seja, dentro da cadeia carbônica, dentro deste composto, nós só teremos átomos de carbonos ligados a átomos de carbonos ou ligados a átomos de hidrogênios. Não temos nenhum outro átomo que não carbono-hidrogênio. E é isso que a terminação está dizendo para a gente. Beleza? Vamos voltar à nossa cadeia aqui, que vamos começar montando. Primeiro, em relação a termos seis átomos de carbonos, vamos colocar os seis carbonos aqui. Três, quatro, cinco, seis carbonos. Entre o carbono 1 e o 2, e quem que é o carbono 1? É o carbono da ponta, que está mais próximo à tripla ligação. Se eu colocar aqui uma tripla ligação, esse será o carbono 1 e esse o 2. Agora, se eu quiser colocar a tripla ligação deste outro lado, esse carbono será o 1, esse será o 2 e assim por diante. Três, quatro. Ah, professor, mas qual lado eu escolho? Qualquer um dos lados. A molécula vai ser a mesma. Então, se esse vai ser o carbono de número 1, vou começar por aqui. As outras ligações carbonos-carbonos serão todas ligações do tipo simples. Nós só temos uma ligação tripla. Professor, mas como você sabe disso? Porque quando você tem uma tripla, você usa a palavra IN. Se eu tivesse duas triplas, seria de IN, ou três triplas, por exemplo, TRIIN. E deveria ter a localização dessas outras triplas. Mas não, nesse caso só tem uma tripla ligação, ok? Agora, com relação às outras ligações químicas, antes de eu colocar os átomos de hidrogênio, que são ligados aos átomos de carbono da cadeia principal, eu vou colocar aqui a nossa ramificação. No carbono de número 3, e o carbono de número 3 será esse carbono, já que o carbono 1 é o carbono da tripla, né? Entre 1 e o 2 a gente tem a tripla. No carbono de número 3, ele vai estar ligado a um grupo chamado de isopropil. A palavra PROP é um prefixo e significa para a gente que nós temos três átomos de carbonos. A palavra IL significa que é a terminação de uma ramificação. Uma ramificação com um carbono se chama metil, com dois, etil. Agora, por que essa não se chama só propil e se chama isopropil? Porque essa nossa ramificação, quando cortada ao meio, ela tem que ser simétrica. Então, você vai ter três carbonos aqui na sua ramificação. Vai ficar um carbono ligado a um grupo CH₃ aqui, outro CH₃ ligado aqui, e o hidrogênio que se liga a esse carbono ficará aqui. Esse aqui é o grupo isopropil. Quando você racha essa molécula, essa ramificação ao meio, você nota que esse lado é igualzinho a este outro lado, tá? E por isso é chamada de isopropil. A palavra ISO vem de igual, ok? O resto das nossas ligações, a gente vai fazer todas com átomos de hidrogênios. O átomo de carbono faz quatro ligações. Então, por exemplo, esse carbono aqui, que já está fazendo três ligações aqui na tripla, só vai se ligar a um hidrogênio. Esse carbono está fazendo três ligações aqui, mais um aqui, ele já faz quatro ligações. Então, ele não se liga a nenhum hidrogênio. Esse já faz três ligações, vocês podem notar as três ligações aqui. A quarta será com o hidrogênio. Esse e esse carbono estão fazendo duas ligações. Então, precisam de mais duas ligações, você vai fazê-las com átomos de hidrogênios. O carbono que ficou aqui na ponta, que só faz uma ligação com outro carbono, vai se ligar a três átomos de hidrogênios. A nossa cadeia principal, então, é essa cadeia aqui. Essa é a nossa cadeia carbônica principal, que contém seis átomos de carbonos, tá? E nós temos aqui uma ramificação, que é essa ramificação que nós chamamos de isopropil, tá? E a ramificação isopropil precisou ser localizada e por isso colocamos o número 3, para indicarmos que no carbono de número 3 está essa ramificação. E no carbono de número 1 está a nossa tripla ligação. Bom, pessoal, basicamente é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero que você tenha compreendido o passo a passo da resolução deste exercício. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhá-lo em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Um forte abraço, a gente vai se ver numa próxima videoaula e tchau, tchau! 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 Tchau!